40, 60, 80, 120% de valorização e pagando excelentes dividendos. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para você uma lista de 10 ações com grande potencial não só de valorização, mas que pagam excelentes dividendos e que pode ser uma oportunidade para complementar a nossa carteira tanto de renda mensal quanto aquelas ações que podem nos dar retorno no médio e longo prazo. Muito bem pessoal, então para começar a nossa primeira ação aqui, a primeira empresa que nós vamos analisar, apesar de neste ano ter desvalorizado cerca de 42%, nesses últimos seis meses ela já apresenta aqui um crescimento na ordem de 20%. Essa empresa que a gente está falando, ela atua na área de tecnologia e ela é uma das principais empresas nacionais na questão de tecnologia. Neste momento ela está passando por uma situação de turnaround, onde as empresas elas estão meio que reajustando as suas operações para poder então crescer e encontrar um caminho de crescimento sólido. Neste momento a gente pode perceber que esta empresa está sendo cotada menor do que o seu valor patrimonial, cerca de 70%, porém o seu PL está negativo. Esses dados aqui são distorcidos, uma vez que a questão da lucratividade e das receitas estão comprometidas. O que a gente pode observar também possui ROIs negativos, margem líquida também negativa, porém uma margem bruta positiva. Esse é um típico caso de uma empresa que está sendo cotada por um valor bem baixo, que está reajustando, onde a gente tem que considerar todos esses fatores e decidir se vale a pena ou não investir nesse tipo, uma vez que o produto dela ou o mercado que ela atende é interessante. Que empresa é essa? Bom, estamos falando da Multilaser. Multilaser ela vem chamando bastante atenção no mercado, inclusive por uma mudança de rota na questão dos investimentos. Se a gente perceber, antigamente a Multilaser fazia só recarga de cartucho, hoje ela já tem acesso à produção de componentes eletrônicos, bem como celulares até da própria Nokia e outros equipamentos. Sabemos aí como que o portfólio da Multilaser vem crescendo. A gente pode observar que o mercado não aposta em uma queda tão assintosa assim, uma vez que as taxas de aluguel estão bem baixas. Então não existe aqui uma aposta em razão de casas de investimento que seguram o papel com a perspectiva de vender mais barato. É claro que os números aqui a priori estão defasados, mas é uma empresa que vale a pena você dar uma olhada, uma investigada. E se você entende que é um bom cenário, quer participar desse momento em que ela está passando, de turnaround, é uma opção interessante. Então quando a gente vê aqui no último ano, a gente percebe que ela fez basicamente um mergulho, ela passou por algumas questões operacionais aqui, só que agora ela vem se reerguendo. Então a gente pode observar aqui um ponto de inflexão na Multilaser. O código dela, MLAS3, Multilaser, Multilaser Indústria. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais a respeito dessa empresa, coloquem aí no chat, a gente considera cada uma delas. Nossa outra empresa, ela também é da área de tecnologias, mas aqui mais envolvida com a questão de pagamentos. É uma empresa que tem uma excelente liquidez média diária na nossa bolsa. A gente pode perceber aqui quase na ordem de 150 milhões de média diária. Podemos observar que ela está cotada abaixo do seu valor patrimonial e tem um PL muito bem ajustado. Esta empresa paga um dividendo interessantíssimo, na ordem de 8,6%. E historicamente sempre pagou bons dividendos, dando uma média aqui de aproximadamente 5,28%. Ela possui as suas dívidas bem controladas, então tanto a dívida líquida pelo EBITDA, que o máximo é até 3, aqui está 1,48, quanto a dívida líquida pelo patrimônio líquido, pode ir até 1, no caso aqui ela está 0,5, ok? O seu retorno sobre o patrimônio também está bem interessante, na ordem de dois dígitos, 16%. Teve uma defasagem aqui nas receitas e nos lucros, fazendo um reajuste, mas as suas margens líquidas continuam bem atraentes. Não há uma pressão tão grande assim, parte de venda, a questão do aluguel das ações, novo indicativo de preço, segundo o Bars, não há um aluguel tão grande assim, esse número até que caiu bastante. Antes esta empresa tinha muito aluguel com ações. Quando a gente olha aqui na questão da distribuição dos dividendos ao longo dos últimos 5 anos, a gente até pode notar que ela vem pagando, ou sempre pagou um dividendo interessante. Deixando mais ou menos aqui o mouse parado, tentando pegar uma média meio que aproximada dos últimos 5 anos, aproximadamente de 20 centavos, então 0,20 dividido por 0,06, é uma ação que valeria, pelo preço justo, R$ 3,33. Quando a gente olha aqui, ela está exatamente no preço justo, no preço limite dela. Estamos falando da Cielo. Já bateu aqui uma mínima de R$ 3,28, ou seja, ela está próxima ao piso das últimas 52 semanas, e uma máxima de R$ 5,69. De dividendo a gente já viu, paga bons dividendos. Nos últimos 12 meses caiu 30%, só que nos últimos 6 meses, essa diminuição, essa baixa nas ações se tornou mais assintosa. Quando a gente olha aqui no gráfico de um ano, a gente pode perceber que ela veio se recuperando. Só que agora nesses últimos trimestres, aí ela deu realmente uma queda. Outro caso que merece uma consideração. Você já investe na Cielo? Você já investiu? Pensa nela. Até uma das ações preferidas ali do Barça. Muito bem. Agora falando da nossa aproximação, mais aqui na questão de commodity, produção de álcool. Temos aqui uma empresa bem interessante, um pouco esticada em relação ao seu valuation, o preço sobre valor patrimonial, 1,72, um pouco esticado. Tem um PL aqui acima de 15, grande, diz que até máximo 15, para empresas do setor commodity, industrial. O preço sobre valor patrimonial também passou a 1,5. Mas quando a gente começa a olhar aqui a parte de endividamento, ela também dá uma dúvida. Aqui, por exemplo, a dívida líquida sobre patrimônio líquido, que não pode passar de 1, a gente pode perceber que ela está endividada. O EBITDA, tirando aí depreciação e taxas, ela está até controlada. Pode ir no máximo 3, aqui ela está controlada. Vamos dar uma olhada em outros indicadores. Por exemplo, a margem líquida, muito ajustada, está muito próxima aqui, é marginal, 1,1%. Difícil uma empresa lucrar 1%. Só que o ROI dela é de dois dígitos. Então, mais uma questão aqui mesmo, talvez de CAPEX, investimento em longo prazo, em médio prazo, ou um reajuste das margens, que pode logo se refletir aqui nas receitas e nos lucros. Até por isso que nós podemos observar aqui, a empresa que nós estamos falando é a Raizen, ou Raizen, de acordo com o que você costuma dizer. Quando a gente olha aqui no ano, no gráfico do ano, a gente percebe que teve um mergulho aqui no meio do semestre, no segundo trimestre. Só que daí ela veio meio que se recuperando. É interessante que a maioria dessas empresas que a gente está analisando, todas elas tiveram este vácuo aqui, essa queda, esse vale que a gente pode mencionar, aí no fim do primeiro trimestre. E agora elas estão se recuperando como o nosso índice. Então a Raizen é uma grande do setor, parte de distribuição das redes de postos Shell. Muito bom. Falando da nossa aproximação, essa também nos últimos seis meses, ela está meio que andando de lado. também aqui pegando um gancho na área de commodities. No ano ela caiu 53%, mas nos últimos meses ela está tentando dar uma pequena recuperada. Ela está sendo cotada a 50% do seu patrimônio, pessoal, e pagando dividendos na ordem de 9,5%. Só que acontece, como a commodity que ela representa é o alumínio, o alumínio sofreu muito nesses últimos anos, e o alumínio também vem a cotação do dólar, enfim, as margens delas foram, dela foi corrompidas. Olha só. Então foi degradado as margens. Então quando a gente olha para empresas que aparentam ser uma oportunidade, a gente também está comprando risco. E quando você compra o risco, você também pode comprar o retorno. Então imagine o seguinte, quanto maior o seu risco, maior pode ser o seu retorno. Por isso que você pode estar se questionando, poxa Bruno, mas você está me apresentando só empresas aí que está tudo com ROE, eficiências defasadas, né? Mas lembre-se, se na sua carteira você entende que a tese de maiores riscos, você quer ter mais retornos, é esse tipo de empresa que você deve procurar. Tá, pessoal? Até tem uma tese do próprio Liro Parisotto, onde ele diz lá, eu já até fiz alguns vídeos a respeito, onde ele fala o seguinte, na sua carteira, ter algumas empresas, poucas, né? Que fogem totalmente da sua estratégia, porque essas podem dar um bom retorno, né? Essa daqui, diferente das outras, né? Estamos falando aqui da CBAV, Companhia Brasileira de Alumínio. O V aqui é do grupo Votorantim, um dos maiores grupos empresariais do Brasil. A gente vê que ela está sofrendo muita pressão de aluguel de ações, né? O mercado está comprando ela, segurando. A taxa de aluguel está bem alta, né? Tem muitas ações alugadas e eles estão com perspectivas de comprar mais barato e lucrar com a diferença, né? Então, aqui temos uma bandeira amarela, um ponto de atenção, 3,17. É uma taxa alta, né? Para aluguel de ações. Então, significa que o prêmio também é alto e tem muitas ações sendo alugadas, né? Quando a gente olha aqui na questão de distribuição de dividendos, ela é uma empresa relativamente nova na Bolsa, mas ela distribui, olha, dividendos generosos, né? Quando a gente faz o cálculo aqui, vai dar aproximadamente 35 centavos, né? por ano. Então, colocar aqui 35 dividido por 0,06, o valor justo dela seria 5,83. Hoje, a CBA está sendo cotada a 4,68. Então, ela está abaixo do seu preço teto. É claro que você precisa levar em consideração também todos esses dados aqui, especialmente os indicadores de rentabilidade, que estão no negativo, ok? Agora, falando de empresas que já estão num processo um pouco diferente, né? Vamos entrar aqui agora numa empresa da parte de empreendimentos, né? Então, por exemplo, nesses últimos seis meses, ela já saltou aqui quase 60%, né? É uma empresa que paga bons dividendos, tem uma excelente liquidez média diária na Bolsa, ok? Os seus índices de valuation, ela está cotada muito abaixo do seu preço sobre valor patrimonial. Como já dito, bons dividendos, o PL dela está bem ajustado, não está tão defasado assim. Isso significa dizer que não é uma empresa esticada, ok? Possui uma margem líquida quase que na ordem de 30%, com ROI de 10%. Seus crescimentos de receita estão na ordem de 40% do lucro, ainda não contabilizado aqui, tá bom? A questão de aluguel, também não existe uma pressão tão grande assim, que possa exercer uma força vendedora, baixíssimas taxas de aluguel, tanto para tomador quanto de doador. Poucas ações alugadas, em virtude da quantidade de ações e mercado, tá bom? Que empresa é essa? JHSF. Sim, é uma empresa de grandes empreendimentos, especialmente para a classe A e B, empreendimentos de luxo. A gente pode perceber que no ano, no geral, ela deu uma escorregada. Então, ela saiu lá de R$7, mergulhou aqui para quase R$3,50, uma queda de quase 50%. Só que agora, nos últimos seis meses, ela subiu por volta de 30%, 40%. Deu uma queda aqui de uns 10%, ok? Mas é uma empresa que integra, né? O índice é uma empresa muito bem cotada aí na bolsa, né? A gente pode até observar aí pela questão da liquidez média diária, tá bom? Nossa próxima é uma empresa muito conhecida, no último ano, ela já subiu cerca de 44%. Aqui já entra na lista daquelas empresas que subiram bastante, mesmo no acumulado de 12 meses, não só no de seis meses, né? Então, aqui, há uma alta de aproximadamente 40%. Paga dividendos com boas perspectivas, hoje pagando por volta de 5,77%. Já bateu uma mínima, excelente oportunidade aqui para quem conseguiu entrar. Coloca aí no chat. 3,32% e uma máxima de 8, perdão, 4,86%, que é a data de hoje. Está atingindo o seu teto, ok? Quando a gente olha aqui para a questão do seu valuation, podemos perceber que ela já está um pouco esticada em relação ao seu preço sobre o valor patrimonial. O PL dela está interessante, não está tão, assim, próximo dos 15%, uma vez que é uma empresa mais aqui na área de commodity, né? Seu dividendo, a gente já falou, paga bons dividendos e tem uma margem líquida excelente com boas perspectivas em função até mesmo da finalização de algumas plantas desta empresa. Existe um ROI aqui de 38%, crescimento de receita 19% e de lucro pessoal 54%. Que empresa estamos falando? Sim, dela mesma, a Klabin, né? Klabin está inaugurando, salvo engano, hoje, a planta Puma 2, né? Onde vai aumentar muito a sua eficiência tanto de produção quanto de operações, as suas margens e tudo mais. Quando a gente começa a olhar aqui, né? Os indicadores, realmente eu não entendo porque com o aluguel da Klabin está tão alto assim, né? Uma vez que não tem tantas ações assim sendo alugadas. Um ponto interessante que vale a nossa menção aqui, olha, é que nos últimos anos, tirando aqui 2020, onde ela segurou um pouco até pelos investimentos, ela vem aumentando aqui a sua distribuição dos dividendos, né? Então, por exemplo, aqui distribuía por volta de 17 centavos, daí distribuiu 30 centavos, e 23 ainda tem mais um pouco, né? Outubro, novembro, mais ou menos, ela anuncia mais dividendos, né? Então, se a gente for tirar mais ou menos uma média de 22 centavos, 22, 23 centavos, colocar 25, isso é um pouco mais generoso com ela. Dividido pelo nosso 0,06, 4 e 16. É, quem conseguiu pegar, pegou. Quem não pegou, esperar uma próxima oportunidade, né? Porque ela já estourou aqui o nosso preço teto. Mas a Klabin é uma empresa de excelentes perspectivas, né? O pessoal fala muito da Klabin. Eu, particularmente, acho ela uma excelente empresa, lembrando que ela não é uma recomendação de compra e venda, só estou dizendo, né? A respeito da empresa em si. É inegável a sua eficiência, né? Muito bem. Nossa próxima que a gente vai falar aqui, também na área de utilidades, estamos falando da Sanepar. Sim, a Sanepar também subiu 40% em relação aos últimos 12 meses. Ela também possui um dividendo muito atrativo, na ordem de 7,83%. A Sanepar está passando por aqueles programas de PPI, né? Seria uma parceria pública, privada aí. Ela está recebendo investimento, por exemplo, da EGEA para aumentar o seu CAPEX, investimento em médio e longo prazo, né? Quando a gente olha aqui, ela está também batendo o seu teto na questão das cotações. Então, Klabin e Sanepar estão batendo o seu teto, mas já bateu uma mínima de 3,11 nas últimas 52 semanas. Quem conseguiu pegar próximo desse valor? Coloca aí no chat. Quando a gente olha aqui os seus indicadores de eficiência, interessante, olha, também está sendo abaixo do seu valor patrimonial. O PL está muito bem, obrigado, com bons dividendos. As margens dela, excelente também, dois dígitos, né? Margem líquida, o ROE de 15%, está crescendo receita e crescendo lucros, também com 2%. Quando a gente olha aqui histórico de dividendo, mapa de calor, paga sempre aqui em junho, uma vez no ano. Nos últimos cinco anos, o acumulado, olha, sempre reloginho, olha, por volta de 25, 26 centavos. O preço marginal dela, o preço teto, vai ficar próximo dos 4,16. Hoje ela está sendo cotada a 4,77, um pouco acima também do preço teto. Você investe em Sanepar? Gosta do setor? Muito bem. Nossa próxima, uma empresa muito bem comentada, ou bastante comentada, aqui na nossa Bolsa de Valores. Quando a gente olha aqui para o ano, a gente pode perceber que ela está tendo uma excelente recuperação. Da área de commodity, nos últimos 12 meses, subiu 56%. Aqui, pessoal, isso não é erro de tela, tá? Realmente, paga quase 20% de dividend yield. Já passou uma mínima de R$2,81, agora uma máxima de R$5,20, e preço atual está em R$4,70, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nos seus valuations. Está esticado em relação ao seu preço sobre o valor patrimonial. O PL quase no limite, quase 11, só que é bem suavizado aqui pelo dividend yield. Quando a gente olha as margens, também excelentes, a margem líquida é 15%, o ROE 22%, receita 20% e aumento de lucro 20% também. Estamos falando dela, a CEMIN, a CSN Mineração, muito bem impulsionada pelo aumento da cotação do minério de ferro. Observando aqui, ela vem pagando dividendos até, pelo menos, está quatro vezes no ano aqui no mapa de calor, mas é mais provável que ela vá pagar tudo aqui entre começo e meio do ano, ok? Certo? Está bem distribuído ao longo dos anos aqui, não está muito bem definido. Nos últimos cinco anos, a gente pode agrupar aqui por ano, ela é uma empresa nova na Bolsa, mas se a gente for tirar uma média aqui de aproximadamente 60 centavos nesses últimos três anos, olha o valor justo dela. Se eu pegar aqui 0,06, cotação ideal 10 reais e ela está sendo cotada a 4,70. Aqui foge bastante do espectro, de preço justo. Então, realmente, ela está defasada do ponto de vista numérico. Tem outra empresa, essa eu quero que vocês comentem se vocês conhecem ou não, pouco conhecida, mas está no meu radar, já faz um tempo, não sei se está no de vocês. Só nesses últimos 12 meses já subiu 80%, e nesses últimos seis meses, já subiu mais de 110%, saiu de 2 reais e já bateu aqui os 4,67. Na mínima das últimas 52 semanas, 1,73. Valor atual, 4,67 e a máxima, 4,69. Está aqui no teto, na máxima dele. Vamos dar uma olhada nos seus valuations. Em relação ao seu preço sobre valor patrimonial, um pouco esticada, acima de 1 e um PL muito esticado aqui. Tem que ver qual é esse retorno sobre esse investimento. As margens estão espremidas, o ROE também está espremido. Só que é um crescimento de receita, 17% e de lucro, 44%. Que empresa é essa? É a Hidrovias do Brasil, empresa de transporte logístico via água, pelos rios e, se eu não me engano, pelos mares. É interessante essa empresa. Ela está com uma taxa de aluguel um pouco alta, um pouco esticada, muitas ações. Ela tem poucas ações sendo negociadas, mas estão bem alugadas. Você conhece essa empresa? Acha interessante esse case? Acha que é um setor no país que pode crescer? Coloca aí no campo de chat. E se você estiver gostando do vídeo, considere aí dar o like e seguir a gente no canal. Bora para a última? Aqui temos uma empresa que chama muito a nossa atenção, 120% nos últimos 12 meses. Paga excelentes dividendos, já bateu uma mínima de 1,79, uma máxima de 5,06, então há uma grande assimetria aqui. Só que agora ela já está batendo quase o seu teto, 4,76. Olhando aqui o seu valuation, a gente pode perceber que ela está um pouco esticada em relação ao seu preço sobre o valor patrimonial. O PL está adequado e um bom dividend yield. Parte de endividamento, tranquilo nas dívidas, 33% e 1,39, dívida líquida sobre ebítida, onde o máximo pode ir até 3. Então está bem tranquilo. Quando a gente olha aqui para as margens de eficiência, margem líquida interessante, 11%, crescimento de receitas, dois dígitos e de lucro pessoal, quase 60%. Então uma empresa aumentar 60% seus lucros chama bastante atenção. Taxa de aluguel está um pouco alta, cuidado aqui nesses pontos, lembrando do que o Barsi disse sobre taxa de aluguel e o novo indicador de preço. Só peço que vocês tomem um certo cuidado em relação a isso. Tá bom? Parte de dividendos, nos últimos 5 anos é uma empresa que tem um bom histórico de dividendos, sempre crescente, reloginho, curva crescente, tudo para cima aqui. Muito bem. Tirando uma média mais ou menos aqui, só pelo olho, 12 centavos. 12 centavos vai ficar um pouco acima, né, na questão do preço médio. 0,12 dividido por 0,06, preço justo R$2,00, né? Quanto que ela está sendo cotada hoje? R$4,76, estourou um pouco. Que empresa é essa? É a nossa Marco Polo, POMO3. Você também pode pegar o ticker POMO4, tá? Não tem problema. POMO3 está sendo cotada aí a R$4,76. Muito bem, pessoal, então essas eram as ações, essas eram as empresas. Agradeço a atenção, não esquece de dar o like e seguir a gente aí no canal. Até mais. Tchau, tchau.